Olá meu amigo, meu amigo que está vendo esse vídeo e está um pouco cansado, desanimado, triste nesse momento, o recado é para você, viu? Está lá no Evangelho de João, capítulo 11, dos versículos 1 ao 56, vai falar que Jesus também se entristeceu, Jesus também chorou, mas ele fez um milagre, viu? Dos versículos 38 ao 44, vai dizer assim, tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro, era uma gruta, coberta com uma pedra, Jesus ordenou, tirai a pedra, disse-lhe Marta, a irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois há quatro dias ele está aí, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se credes, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, levantando Jesus os olhos ao alto, disse, Pai, rendo-te graça, por que me ouvistes? Eu sei bem que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creia que tu me enviastes. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz, Lázaro, vem para fora! E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com a faixa e o rosto coberto com o sudário, ordenou então Jesus, Desataio e deixai-o ir. Palavra da salvação, Jesus fez o milagre na vida de Lázaro, Ressuscitou o Lázaro! Qual é a situação na sua vida que você precisa que Jesus faça o milagre? Entregue a Jesus e ele vai fazer o milagre, viu? Eu poderia ficar falando por horas e horas dos milagres que Jesus já fez em minha vida, em um momento ainda falarei, mas neste momento eu só quero te dizer, meu irmão, força, fé, coragem, recurra a Jesus e ele vai fazer o milagre em sua vida, viu? Força, irmão! Tamo junto na batalha! Grande abraço, viu?